Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Fala, Oliveira, bom dia. Tudo bem, saudações, bom dia a todos. Antes de falar de futebol, vocês falaram um pouco dos gaúchos que trocam algumas palavras, o C pelo G, né, falaram da gabine. Isso, o Dado Steiner mandou. A guspida. A guspida, a guspida é muito bom, sabe que durante muito tempo eu achei que guspir fosse certo, cuspir fosse errado, mas tem outra coisa que é o gabide. O gabide também fala, tem muita gente que eu conheço que fala gabide, ao invés de cabide. Mas enfim, são os nossos vícios. O cuspir eu não, eu já fiz confusão com outras, mas com o cuspir não, tinha o personagem, acho que era do Angeli, que era o Bob Cuspir. Bob Cuspir, Bob Cuspir. Mas junto com tantos outros aí do Angeli, né, que foi um dos grandes, é ainda, né, o Angeli não morreu, né? Olha, eu acho que não, eu não quero matar o cara, mas eu acho que não. Não, eu acho que não morreu. Não morreu, não, 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 tá vivo, tá vivo, Angeli. Que é completamente maluco. Fora da casinha. Mas não, essas de morreu ou não é brabo, né, cara, daqui a pouco a gente mata um ou outro aí. É, é, é. Não, 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 Angeli tá bem, tá vivo. Então por via das dúvidas, sempre não. Aí quando alguém diz, não, morreu, ah, é, poxa, nem lembrava. É mais fácil assim. 65 anos de idade o Angeli. E até é novo, né, não só não morreu como ainda é novo. É um guri, é um jovem, é verdade. É que daquela turma ali que se consagrou na Folha de São Paulo, quem morreu foi o Glauco. Foi o Glauco? É, daqueles chargistas ali, né? É, tava lá numa fazenda do Glauco Vilas Boas, do Santo Daime, tomando um char de aguasca lá, de uma coisa assim. E ele foi assassinado, foi uma morte trágica. Sabe que pra mim uma das coisas mais difíceis que tem no jornalismo é a charge, o Jurandir? Porque tu falaste dos chargistas, é, porque primeiro tu tem que saber fazer o desenho, enfim. Segundo que tu mexe com opinião e humor ao mesmo tempo e tem que ter um pingo assim de acidez. Eu gosto de acidez. Tem que ter a mensagem. Tem que ter a mensagem, tem que ter humor, tem que ter opinião, porque charge ela é, a rigura ela é um segmento de opinião. Mas ela envolve a arte de tu fazer o desenho, enfim. Eu gosto muito de acidez nos comentários e de um humor assim mais ácido, mais sagaz, mas no texto, né? Que aí tu escreve e vai. Agora no desenho, cara, é muito difícil. Tem que ter talento, é muito difícil. No caso do Glauco, ele foi assassinado em 2010 e na verdade a questão do Santo Daime que eu citei há pouco é porque o assassino teria frequentado ou frequentaria reuniões, encontros onde o pessoal consumia lá. Não sei se chama seita, acho que não é seita que chama. Acho que seita talvez seja pesado demais, mas enfim. O chá de Ayahuasca, o grupo, mas o cara chegou na casa do Glauco dizendo que tinha que, que ele era Jesus Cristo e tal. Ou seja, o cara devia estar numa nóia. E aí atirou contra o Glauco e o filho dele. Então, o filho Raoni, os dois morreram na época. Eu conheci em 2010, uma tragédia. E daquela turma, Angeli, Glauco, Laerte e o gaúcho aqui, o Adão Iturrus Garay, que mora na Argentina hoje e que é cachoeirense. Ah, é? É, o Adãozinho é de... Mais uma indústria cachoeirense. Cacoeira de talentos. E o Laerte virou a Laerte, né? Sim, hoje é a Laerte. O Laerte virou a Laerte. Mas enfim, vamos ver. Bom, sobre a dupla Grenal, o Inter está completando hoje, até destaque no Correio do Povo, e também no site da Rádio Guaíba, agora de manhã eu estava lenta, no nosso Twitter também. 40 dias sem vice-presidente de futebol. E aí, eu vou lembrar de um debate que nós tivemos nos últimos dias no Ganhando o Jogo, e volta e meia temos esse debate. Será que faz tanta falta, sim, um vice de futebol, no momento em que o futebol está cada vez mais profissionalizado, e cada vez mais tem outras áreas que há 20, 30 anos não existiam, como diretor executivo, um gerente de futebol, pessoal remunerado. Será que o vice de futebol, ele é tão importante assim? Nos últimos 40 dias, o barco do Inter seguiu andando. Me parece que no caso do Inter, quem exerce essa função, sou leigo no assunto, pelo que me parece, é o Autori. O Autori, ele é um híbrido, o presidente faz um híbrido também. É que o que pesa no Inter e os movimentos no Conselho, eles são ferrenhos nessa crítica, é que o vice de futebol é um cargo estatutário, assim como no Grêmio, é claro. Então não pode, em tese, o presidente acumular a função de vice. Mas eu acho que isso cabe ser discutido, claro, não em meio ao mandato, né? Se está no estatuto, tem que se cumprir, é claro. Mas para os próximos anos, para a próxima reforma estatutária, eu não sou contra a figura do vice de futebol, acho que ela tem que existir. Mas ela tem que existir com poderes reduzidos. Para mim, a figura do vice de futebol, o cargo político, o cargo institucional, ele é muito importante para as métricas internas do clube. Agora, para dar entrevista, para contratar jogador, não pode ser. A dupla Grenal, ela tem um orçamento que 90% ou 95% dos municípios gaúchos não tem. Imagina, é muito dinheiro, é um orçamento de 400 milhões. Eu vou arredondar, 400 milhões de reais ano. Tem muito município gaúcho, 9 de cada 10 municípios gaúchos não tem esse orçamento. É muito dinheiro. Tu não pode largar todo esse dinheiro nas mãos de um cara que, a rigor, é amador, não é um cara formado na área do futebol, como é um diretor executivo, como é um gerente remunerado, como é alguém com esse cargo especializado. Então, para mim, o vice de futebol, num organograma que eu considero ideal, e aí não tem organograma certo ou errado, é só preferência minha, num organograma que eu considero mais correto, mais justo, mais atualizado com as coisas de momento do mundo do futebol, o vice de futebol, ele é um cargo político. Ele é um cargo que, daqui a pouco, tem lá um grupo do conselho que quer explicação sobre algumas coisas do futebol. Bom, vai lá o vice e dá a explicação. Agora, o cara que vai cuidar dos negócios, do mercado, das contratações, do dia a dia, do vestiário, tem que ser um cara remunerado. Porque o vice de futebol, na sua condição de abnegado, de que não é remunerado pelo clube, ele pode, por exemplo, ser um advogado, um médico, e daqui a pouco tem um pepino daqueles para resolver no vestiário. Ah, hoje eu não posso, hoje eu tenho que fazer uma cirurgia, hoje eu tenho um júri, hoje eu tenho um prazo para entregar. E aí o vice de futebol não pode ter uma responsabilidade tão grande num clube desse tamanho, uma coisa que um executivo pode ter porque é remunerado para isso. Eu acho que ele pode ter justamente a atribuição de escolher esse executivo. Eu acho que sim, a definição de escolha de futebol do tido, do clube como um todo, é contratar os caras para executar isso. 40 dias sem vice de futebol, o Inter está fazendo falta? De dentro para fora, sinceramente, não. Não, não parece que faz falta. Muito bom, até às 11, Oliveira. Até às 11, não ganhando o jogo. Ou como os argentinos diriam, o ganado é o ruego. Ele partiu? Sim, ele partiu. Ele fala um ruego também, mas é... É, ganado é partido, pode ser. Como é que é lá, Zé? Ele partiu? Sim. Os dois, os dois, os dois. O ganado é o ruego. Uruguai é que fala mais partido, ele partiu. Mas na Argentina também, mas os dois. Tem uma cena maravilhosa do Luizito Soares. Pô, Luiz Soares é um dos grandes jogadores do mundo, né? Entrando no estádio de Belvedere para jogar contra o Liverpool, de Montevidéu, a última rodada agora do Campeonato Uruguaio. Cara, é um estádio assim, que parece o Araribóia, para quem é aqui de Porto Alegre. O Luizito Soares entrando ali, os caras... O segurança, cara, é um gordão. Nada contra os gordões, porque eu também sou, mas um cabeludo com barbão, assim, um bigode meio de samurai. Cara, é uma cena maravilhosa, uma calça jeans rasgada. Só faltou aquele palheiro no canto da boca, assim, de cena extraordinária. Genial, genial. Então, tá vendo, senhores? Mais às 11, né? Zé e Oliveira. Becano, daqui a pouco no Redação e amanhã às 11. Apostos aqui, um bom dia para todos. Muito.